No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, cinco de outubro de dois mil e dezoito. E hoje é o Dia Mundial do Professor. E neste mesmo dia, em 1988, há 30 anos, era promulgada a nova Constituição do Brasil. Os territórios do Amapá e Roraima foram elevados à categoria de Estado. E o Estado do Tocantins foi criado com o desmembramento do Norte de Goiás. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Geoparques da Unesco vão doar peças ao Museu Nacional do Rio. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprova projeto que determina o atendimento na saúde sem agendamento. Aeroportos vão receber reforços e postos de justificativa nas eleições de domingo. Poupança tem a melhor captação da história para os meses de setembro. Novo relatório aponta para a falha humana em acidente da Air France em 2009. Estados Unidos anunciam o fim do tratado assinado há mais de 60 anos com o Irã. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que obriga as autoescolas a terem pelo menos um veículo adaptado às pessoas com deficiência. Segundo a proposta, esses veículos devem ser adaptados para a utilização de pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência, desde que aptas a dirigir. As autoescolas vão ter um prazo de 180 dias para se adequarem à norma, a contar do dia da publicação da medida. Em caso de descumprimento da lei, podem ser aplicadas penalidades previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. Com base num radar marítimo de fabricação norueguesa, pesquisadores da UFRJ e UFF desenvolveram um sistema que promete ser uma importante contribuição para reduzir os impactos ambientais na Baía de Guanabara. A tecnologia vai mostrar com mais detalhes a dinâmica das águas. Isso deve permitir que o lixo flutuante seja detectado de forma mais precisa e que os resíduos sejam recolhidos com maior eficiência. A ideia também é usar o equipamento na proteção ao ambiente em regiões portuárias para detectar e monitorar o vazamento de óleo e de produtos químicos. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, anunciou nesta quinta-feira que os 140 geoparques da própria organização vão fazer doações ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. Cada parque ecológico vai coletar e doar ao museu um artefato lítico, fóssil ou de importância cultural e científica para o país. Os geoparques são áreas geográficas cujo patrimônio geológico fica sob a guarda da Unesco. A rede municipal de parques é composta por 140 pontos distribuídos em 38 países. A decisão foi adotada por unanimidade durante a oitava conferência internacional sobre os geoparques mundiais da Unesco, realizada em setembro na Itália. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto de lei do deputado Dionísio Lins, do PP, que determina que profissionais de saúde sejam autorizados a atender, pedir exames e realizar internações, independente de agendamento prévio. Os profissionais devem ser devidamente habilitados e de plantão nas unidades de saúde pública do Estado do Rio. E, de acordo com o autor do projeto Dionísio Lins, é cada vez maior o número de óbitos, em razão de um sistema burocrático de regulação de vagas. O projeto determina também o máximo de transparência, para que os pacientes possam acompanhar a marcação da solicitação realizada no sistema pelo profissional de saúde. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha, Cláudio, Centro Municipal de Arte, L. Oitsica, comemora 22 anos com uma programação extensa no dia 6 de outubro. A comemoração vai contar com exposição, apresentação musical, oficina e teatro para crianças e adultos. Tudo isso de graça. A exposição infantil Como Fazer um Mundo, por exemplo, pretende construir, coletivamente, um mundo do ponto de vista de crianças. Ela pode ser conferida no dia 6 a 27 de outubro, do meio-dia às 6 da tarde. A programação completa você pode conferir no site facebook.com.br cma.eliooitsica. Em comemoração ao mês das crianças, Alana Ebert Viana vai realizar duas ações gratuitas. Uma delas será a realização de um painel em um dos muros da lona com a artista Gil Barbosa e colaboração das crianças do projeto Nenhuma Menos da região. Também será construída uma quadra através de arte com pintura e adesivamento de brincadeiras e jogos que os participantes desejarem criar, pensando em como ressignificamos espaços que não pensados para este tipo de atividade. A lona cultural Albert Viana se localiza na rua Evanildo Aves, na Maré. As ações acontecem no dia 6 de outubro, das 10 da manhã à 1 da tarde. A cantora Sandra de Sá sobe hoje, às 9 da noite, no palco da lona cultural Elsa Osborne e apresenta os grandes sucessos da carreira. O show vai contar com participação especial de Nanda Félix, Simone Floresta e do rapper Dennegrindo. No repertório, o público vai ouvir músicas como Olhos Coloridos, Retratos e Canções, Bye Bye Tristeza e dentre outros hits. O ingresso custa 30 reais. A lona cultural fica na estrada do Rio do A, número 220, em Campo Grande. Também hoje acontece no Teatro de Ipanema a batalha de improvisos de máscaras. O projeto é inspirado nos antigos programas de auditórios e nos jogos de improvisos. Em cena, 14 atores utilizando máscaras balinesas e improvisam cenas sugeridas pelo público. O espetáculo acontece às 8 da noite e o ingresso custa 30 reais. O Teatro de Ipanema fica na Rua Prudente de Moraes, número 824. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na ida do governador, 22 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A venda de veículos novos no país foi de 213.339 unidades em setembro. O resultado representa um crescimento de 7,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. É o que aponta os dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. O levantamento leva em consideração veículos leves, caminhões e ônibus. Em relação a agosto, houve queda já esperada de 14,2% devido ao número reduzido de dias úteis. O acumulado de janeiro a setembro registrou um aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2017. O Operador Nacional do Sistema Elétrico apresentou as medidas que vão ser adotadas para assegurar que não vai ocorrer problemas no abastecimento de energia elétrica durante o período das eleições e também para o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai acontecer nos dias 4 e 11 de novembro. Entre as medidas estão a tensão especial com o linhão de transmissão de Xingu e Estreito, cuja queda resultou num apagão que deixou 70 milhões de pessoas sem energia em três estados no dia 21 de março. A operação especial será realizada no primeiro e segundo turno das eleições, tendo início às 5 da tarde de sábado anterior à votação e finalizando às 7 da manhã de segunda-feira. Já no caso do Enem, o operador não informou os horários de início e término das ações. Ainda sobre as eleições, a Infraero anunciou que durante o período eleitoral vai reforçar o monitoramento dos 55 aeroportos que administra em todo o país. Além disso, os eleitores que estiverem viajando no próximo domingo vão poder justificar a ausência nos postos de justificativa que serão montados pelos tribunais regionais eleitorais em alguns dos aeroportos administrados pela Infraero. Segundo a empresa estatal, o reforço do monitoramento pelos próximos dias tem o objetivo de garantir conforto e fluidez. Aos usuários do transporte aéreo, será feito durante os horários de maior fluxo de passageiros e de voos. E pelo sétimo mês seguido, a caderneta de poupança continuou a atrair o interesse dos brasileiros. Em setembro, a captação líquida Depósitos Menos Retiradas somou R$ 8,5 bilhões. A informação foi divulgada pelo Banco Central e o resultado é o melhor para meses de setembro desde o início da série histórica em 1995. No acumulado do ano, a poupança continuou registrando um desempenho positivo. De janeiro a setembro, a caderneta teve captação líquida de R$ 25,5 bilhões. Esse foi o melhor resultado para o período, desde 2013, quando a aplicação tinha registrado captações líquidas de R$ 48,950 milhões nos nove primeiros meses do ano. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Pesquisadores da Universidade Ampinas, em São Paulo, podem ter concluído uma novidade que pode render muitos frutos. Um remédio que pode se tornar aliado em pacientes que sofrem com câncer de bexiga. O medicamento já passou por testes em animais e também em humanos. Esse fármaco estimula a produção de células de defesa do corpo e destrói os tumores. Espera-se que o medicamento esteja disponível no mercado dentro de seis anos. Fabricante do setor de tecnologia, a Microsoft lançou um aplicativo que sincroniza computadores com Windows 10 e celulares e tablets com Android e Windows Phone. Batizado como Your Phone Companion, é capaz de sincronizar fotos, mensagens e até notificações entre os dois dispositivos. O programa já está disponível para download no Android e no Windows Phone. Na Play Store brasileira, o app é chamado de complemento para o seu telefone. Já astrônomos norte-americanos revelaram a existência do que parece ser a primeira lua detectada fora do nosso sistema solar. O satélite se lembra um grande mundo gasoso do tamanho de Netuno, que não se parece com nenhuma lua conhecida e orbita um planeta também gasoso muito maior que Júpiter. A descoberta foi detalhada pelos cientistas na última quarta-feira e foi considerada uma surpresa pelos profissionais. O que a lua levou à maravilha foi o quão diferente ela é das cerca de 180 luas conhecidas de nosso sistema solar. A robô mais conhecida do setor robótico, Sofia, e também a mais avançada, vai vir pela primeira vez no Brasil. Sofia vem para participar do evento IT Forum Expo com o CEO da companhia. Eles falam na plenária de abertura no dia 17 deste mês, em São Paulo. A androide aprende de forma progressiva como deve ser a interação com o ser humano, desde sua fala até, atualmente, a reprodução de 62 expressões faciais. Pela Organização das Nações Unidas, Sofia foi nomeada campeã da inovação pelo Programa da ONU para o Desenvolvimento. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,5000%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,8657 para compra, R$ 13,8674 para venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,4544 para compra, R$ 4,4572 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de setembro medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,52%. E a Bovespa opera em alta, de 0,69%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Anos da Holanda, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos acusaram a Rússia de cyber-ataques. A Justiça dos Estados Unidos indiciou sete integrantes do Serviço Militar Russo de Inteligência por uma campanha de cyber-ataques contra instâncias esportivas, uma agência internacional e uma empresa americana especializada em energia nuclear. A Holanda anunciou que expulsou quatro hackers do Serviço Militar de Inteligência da Rússia, que tentaram atacar a organização para a prevenção de armas químicas em Haia. O Reino Unido divulgou uma avaliação baseada no trabalho de seu Centro Nacional de Segurança Cibernética, que rotulou a agência de inteligência militar russa como uma agressora cibernética, que usou uma rede de hackers. E o Canadá afirmou que, em 2016, a agência mundial anti-doping tornou público que um grupo divulgou informações confidenciais de um atleta obtidas de maneira ilegal a partir do seu sistema. Milhares de pessoas se manifestaram em Washington contra a indicação do candidato de Donald Trump à Suprema Corte dos Estados Unidos, acusado de agressões sexuais em sua juventude e cuja confirmação parece um fato. Várias organizações feministas e de defesa dos direitos civis pediram um dia de manifestações, com a esperança de convencer os senadores republicanos a não aprovar a indicação do juiz Brett Kavanaugh. E um relatório do FBI isentou o juiz dessas acusações, afirmou nesta quinta-feira o republicano Chuck Grassley, presidente da Comissão Judicial do Senado. O acidente com o Airbus da Air France, que aconteceu em junho de 2009, que caiu no meio do Oceano Atlântico quando fazia a rota Rio de Janeiro-Paris, vitimando os 228 ocupantes do avião, deveu-se essencialmente por conta de um erro de pilotagem. É o que apontam os responsáveis por uma segunda perícia entregue para a Justiça Francesa. De acordo com os peritos, ações inadequadas no controle manual da tripulação fizeram com que o Airbus A330 da companhia francesa caísse no mar. No relatório que foi entregue ao juiz no dia 24 de setembro, e cujo conteúdo foi revelado por uma associação de familiares das vítimas, coloca em segundo plano as responsabilidades da Air France e, especialmente, da Airbus, fabricante do avião, ambas indiciadas por homicídio culposo. E o governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira que, em meio à tensão com o Irã, deixará o Tratado de Amizade, Relações Econômicas e Direitos Consulares assinado em 1955. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, anunciou o fim do tratado que havia sido utilizado pelo Irã para alegar violações na relação bilateral por parte do governo de Donald Trump. A tensão entre os países aumentou de maneira considerável desde que Trump chegou ao poder, e principalmente depois de os norte-americanos abandonarem o acordo nuclear com o Irã no mês de maio. Essa foi a reação de Pompeo, a decisão que a Corte Internacional de Justiça tomou, dando razão ao Irã de forma parcial em uma denúncia apresentada contra os Estados Unidos pela reimposição de sanções após a saída do acordo nuclear. O governo deverá investir R$ 600 milhões para inserir novo ensino médio e avaliar ensino integral em escolas. E a repórter Cintia Moreira tem mais informações. O governo federal anunciou um investimento de R$ 600 milhões para melhoras no ensino médio nas escolas públicas brasileiras. Esse dinheiro servirá para inserir o novo ensino médio nas salas de aula e para avaliar como está a implantação do ensino integral em um grupo de escolas. O dinheiro está previsto em duas portarias federais, assinadas nesta quinta pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Educação, Rocieli Soares, em Brasília. Ao todo, o governo vai repassar R$ 200 milhões para 302 escolas em tempo integral de todos os estados e IDF. Nessas unidades, os avaliadores deverão observar se há qualidade no aprendizado, rendimento e redução da desigualdade entre alunos. Os outros R$ 400 milhões vão ser investidos até 2020 na implementação do projeto do novo ensino médio, sancionado por Temer em fevereiro de 2017. Cerca de 5 mil instituições públicas devem receber esse investimento. O dinheiro financiará ajustes na infraestrutura, além da melhora na formação de professores e aquisição de material permanente de consumo. Na assinatura das portarias, Rocieli destacou que as mudanças do formato são necessárias para melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Também não adianta o jovem concluir o ensino médio com apenas 4% dos jovens aprendendo o que é o desejado, o que é o suficiente em matemática. E apenas 1,6% no ensino médio aprender o que é o suficiente em língua portuguesa. Esses números precisam nos chocar e também nos mover para uma solução. O repasse de R$ 600 milhões às escolas é um esforço do governo diante dos últimos resultados do ensino médio no Brasil. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2017, divulgado no início de setembro, nenhum Estado brasileiro atingiu a média estabelecida, sendo que cinco deles apresentaram queda no desempenho. A nota estabelecida como meta é 4,5% e a média nacional ficou em 3,8% no ano passado. Reportagem Rafael Costa Acordo assegura a indenização às vítimas da tragédia de Mariana. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. A mineradora Samarco e o Ministério Público de Minas Gerais firmaram um acordo que assegura a indenização às vítimas da tragédia na barragem de Fundão, em Mariana. Agora, a Fundação Renova, que é a organização criada para articular as ações de reparação junto com a Samarco, vão ter até três meses para se manifestar quanto aos valores de indenização que foram pedidas pelos atingidos. Tudo isso de acordo com o perfil e os danos sofridos por eles. O rompimento da barragem de Fundão ocorreu em novembro de 2015 e no incidente que foi considerado o maior desastre socioambiental do país, 19 pessoas morreram. Esse acordo que foi firmado prevê a reparação integral de todos os prejuízos sofridos, incluindo danos morais. Se a pessoa discordar da proposta apresentada pela mineradora, ela vai poder recorrer a um processo de liquidação e cumprimento de sentença, contestando e indicando o valor que ela acredita ser justo. Essa negociação deve ser concluída em um ano e, caso as empresas não cumpram o prazo, poderão arcar com o pagamento de multas que serão convertidas em favor das vítimas. Além disso, o acordo colocou à disposição das vítimas advogados, cujos honorários são cobertos por contas dessa marco bloqueadas judicialmente. De acordo com cálculos da Promotoria de Justiça do município, cerca de 3 mil pessoas já estão inscritas no cadastro para receber a compensação financeira, mas este número pode chegar a 4 mil pessoas. Como essa indenização vai ser personalizada e definida de forma gradual, ainda não foi possível calcular qual será o montante total desembolsado pela Samarco. Reportagem Cíntia Moreira. Brasil registra superávit em setembro e a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. A balança comercial brasileira registrou superávit de 4,971 bilhões de dólares no mês de setembro. Isto porque as exportações somaram 19,87 bilhões de dólares e as importações 14,116 bilhões de dólares. O resultado do mês passado é atribuído às exportações de básicos e de semifaturados. No que se refere ao grupo dos básicos, cresceram as vendas principalmente de petróleo em bruto, farelo de soja, carne bovina, soja em grão, café em grão e minério de ferro. Nos semifaturados, os destaques foram para o óleo de soja em bruto, semifaturados de ferro e aço, celulose, madeira serrada, ferro-ligas e ouro em forma semimanufaturada. No acumulado do ano, o saldo comercial registrou superávit de 42,648 bilhões de dólares, o segundo maior da série histórica brasileira. Reportagem Cíntia Moreira. Mais de 75% dos idosos usam exclusivamente o SUS. Mais detalhes com o repórter Janari Damascena. Mais de 75% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. E destes, 83% realizaram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses. Esses são dados inéditos sobre o perfil de envelhecimento desta população no Brasil, divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira. O objetivo é que este estudo traga subsídios para a construção e adequação de novas políticas de saúde. O ministro Gilberto Occhi comentou que, baseado na pesquisa apresentada, é importante ensinar os cuidados com a saúde desde a infância para aumentar a qualidade de vida da população. Nós temos que cuidar da alimentação saudável, da atividade física, da inibição do consumo do tabaco e do álcool. Essas questões, elas trazem consequências ao longo da vida e que vão apresentar, assim, os seus males na maior idade. Então, as pessoas vão envelhecendo e isso traz consequências. Então, nós temos que cuidar desde a infância para que a nossa população tenha uma vida cada vez mais saudável. Um dado surpreendente foi o de que 85% da população com 50 anos ou mais vivem em áreas urbanas. E entre os relatos sobre os hábitos de comportamento, 43% dos idosos acompanhados pelo estudo disseram ter medo de cair na rua, como revela a pesquisadora da Fiocruz, Maria Fernanda Lima Costa. Hoje, aí, pela primeira vez com muita clareza, a questão do ambiente urbano. O fato de 40%, cerca de 40% da população brasileira com 50 anos ou mais, ter medo de cair devido a defeito de passeio, é uma coisa linda. 30% diz que reside em regiões inseguras. E 5% tiveram sua casa invadida devido ao assalto no último ano. Então, nós estamos aí com uma questão de ambiente urbano que, para nós, foi uma novidade. Atualmente, os idosos representam pouco mais de 14% dos brasileiros. E isso quer dizer aproximadamente 29 milhões vivendo no Brasil. A estimativa é de que, em 2030, o número de pessoas acima de 60 anos deve superar o de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Reportagem Janari Damascena Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Fluminense vence com tranquilidade e avança para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Conta tudo para a gente, Adriano Dias. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia. Uma ótima sexta-feira para quem acompanha o Grande Jornal e Notícias. Principalmente para o torcedor Tricolor, que acordou muito feliz na manhã desta sexta-feira. Ontem, o Fluminense jogou com tranquilidade e com autoridade diante do Deportivo Cunhaca. Você disse isso, né? E o Fluminense que encontrou o seu caminho, o Marcelo Oliveira, botou o 3-5-2 lá. O esquema que o Fluminense vinha utilizando e que estava dando certo. Ele tentou mudar contra o Grêmio. O resultado foi negativo. Mas ontem, botou os padrões e o Fluminense conseguiu encontrar o caminho das vitórias. Esperamos que essa vitória ontem sobre o Deportivo Cunhaca por 2-0 possa marcar uma nova fase do Fluminense. Ficou muito legal ontem de acompanhar a partida e ver os jogadores em sintonia com a torcida. A torcida do Fluminense marcou presença ontem no Maracanã. O horário até ajudou. O jogo foi 7-6. Então, quase 40 mil pagantes lá no Maracanã acompanhando essa vitória do Fluminense. Um jogo que, como você citou, Soares, foi tranquilo. O Fluminense não teve dificuldades. O Marcelo Oliveira até destacou isso na entrevista coletiva. A equipe Equatoriana quase não chutou ao gol. Teve pressão, controlou ali, pois precisava do resultado. Então, chegou aí para cima, mas não apresentou muito lance de perigo. E o Fluminense, nas suas oportunidades que teve, foi certeiro. Conseguiu fazer o primeiro gol já no cruzamento com o Digão. Bola batida na pequena área. Sobou para ele e fez o primeiro gol. Aí, na segunda etapa, aproveitando o desespero dos Equatorianos, no ataque fulminante, o Richard recebeu sozinho, tirou do goleiro e sacramentou a vitória do Fluminense sobre a equipe Equatoriana. Agora, o Fluminense vai ter um confronto um pouquinho mais complicado, porque o Fluminense vai pegar uma equipe tradicional do nosso futebol sul-americano, que é o Nacional do Uruguai. O Nacional que teve dificuldades para passar pelo San Lorenzo, perdeu o primeiro jogo na Argentina por 3x1. Conseguiu vencer por 2x0 no Uruguai, não teve ideal, mas exatamente. E classificou pelo critério de gols fora de casa. O Fluminense tem que jogar com muita inteligência se quiser sonhar com voos maiores. E se passar pelo Nacional, vai pegar um confronto brasileiro entre Bahia e Atlético Paranaense. Ou seja, o Fluminense passando, existe uma grande possibilidade. Existe não. É quase certeza que o Brasil vai ter pelo menos um representante na final da Sul-Americana. A gente quase conseguiu isso ontem com o Cruzeiro na Libertadores, mas infelizmente a equipe mineira foi eliminada ontem pelo Boca Juniors, pelo placar de 1x1. O Cruzeiro fez 1x0 com o Sassá, mas no contra-ataque o time argentino acabou empatando no final do jogo, botando água no shopping dos mineiros. E ainda para completar a ironia do destino, no jogo na Argentina o Dedé tinha sido expulso de uma forma infantil, e por parte do juiz anular o cartão vermelho dele, ele teve condições de entrar em campo no Mineirão. O que aconteceu ontem? Ele foi expulso de novo, para se ter uma ideia. E até o Dedé alegou que foi uma implicância por parte da arbitragem sul-americana. Eu achei que a falta não tinha necessidade de ter um segundo cartão amarelo, o que acumulou na expulsão dele. Então a Libertadores volta a ter apenas dois representantes brasileiros. O Palmeiras faz o confronto contra o Boca Juniors, e o Grêmio faz o confronto com o River Plate nas cem finais. Brasil e Argentina, que grandes confrontos nós vamos acompanhar pela frente. Vamos virar um pouquinho a página então das competições sul-americanas, porque esta sexta-feira começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Agora sim, em definitivo, voltando apenas dez rodadas para finalizar a competição. E teremos Carioca em campo esta noite. O Flamengo vai jogar contra o Corinthians às nove horas lá em Itaquera. Para esta partida, o técnico do Orival Júnior vai ter séries de desfalques. Ele não sabe se vai poder contar com o René e o Coediar, porque eles vão ser julgados no final da tarde de hoje pelo STJD. Se por acaso o volante colombiano não tiver condições, o técnico do Orival Júnior vai escalar o Pires da Mota. Ou se o René não tiver condições, o Trauco vai ser titular. Independente do que acontecer, o René não estará no banco de reservas, o Trauco estará entre os titulares. Ele já não vai poder contar com o Diego Alves, nem com o Diego, que se reconferam de dores na coxa. Então o Flamengo deve ir à campo esta noite. Comparar no gol, César no gol, parar na lateral direita, só para a gente trazer as informações corretas. Léo Duarte, Hevere e Trauco, Coediar ou Pires da Mota, o Ilharão, Lucas Paquetá e lá na frente Everton Ribeiro, Vitinho e Uribe. O Uribe, aliás, volta a ser titular. O Dorival Júnior dá mais um crédito para ele, ele que vem sendo cobrado e muito por boa parte da torcida. E o Dorival Júnior utilizou esta semana para trabalhar o setor ofensivo, que vem recebendo inúmeras e justas críticas pela falta de gols. Para você ter uma ideia, sabe qual foi o último gol do Flamengo marcado por atacante? Foi no mês passado contra o Cruzeiro, gol marcado pelo Henrique Dourado, ainda pelo Brasileirão. E um time que está tentando chegar na briga pelo título precisa de ter um atacante forte, jogadores competitivos no setor ofensivo, e isso falta e muito para a equipe rubro-negra. Entre os cariocas, o Fluminense volta a campo só na outra segunda-feira, depois das eleições, contra o Paraná no Maracanã. E na terça-feira tem um clássico entre Botafogo e Vasco. Outras partidas vão movimentar também essa rodada de número 28. Antes de Corinthians e Flamengo, teremos o confronto entre esporte internacional. O Flamengo tem que estar de olho nesse duelo, porque tem de um lado o esporte brigando para fugir da zona de rebaixamento, isso requer atenção também dos torcedores vascaínos, e o Internacional, que tenta chegar pelo menos à liderança, dormir essa noite na liderança, já que o Palmeiras só entra em campo amanhã para o clássico com o São Paulo. E também teremos hoje, às 9h30, outro confronto que os torcedores vascaínos vão ter que estar atentos. É o jogo entre Vitória e Santos, no Barradão. Amanhã, às 4h da tarde, o Atlético Paranaense, que está ali na zona intermediária da tabela, vai pegar também um concorrente direto, podemos dizer assim, o América Mineiro. No mesmo horário, teremos na Arena Condal o confronto entre Chapecoense, que briga para sair da zona de rebaixamento, enfrentando o Atlético Mineiro. O clássico paulista, como eu já citei, São Paulo e Palmeiras, se enfrentando o Morubi. Esse disparado é o melhor duelo da rodada, já que envolve duas equipes brigando pelo título. Essa é de extrema importância, acompanha esse jogo. E às 9h, na Arena do Grêmio, teremos o jogo entre Grêmio e Bahia. O Grêmio, que apesar de estar na Libertadores tranquilamente, não abriu mão da disputa pelo título brasileirão. É o que é justo, porque os clubes sabem que têm que participar de grandes torneios ao mesmo tempo. Então, o Grêmio se preparou, e tem todas as condições mesmo, repito, de ser campeão também. Na segunda-feira, como eu já disse, teremos Fluminense-Paraná, às 8h, no Maracanã. E na terça-feira, teremos o clássico Botafogo e Vasco, no Engenhão, às 9h da noite. O jogo entre Cruzeiro e Ceará foi adiado, porque o Cruzeiro vai jogar na quarta-feira, final da Copa do Brasil. Então, a CBF vai marcar uma nova data para definir quem serão os representantes das datas que vão acontecer entre Cruzeiro e Ceará. Aliás, só fazer uma correção, veremos o jogo muito importante também aqui, só que eu falei... Ah, falei Ceará, Fluminense-Paraná. Eu pensei que deu uma mudança, eu fiz uma confusão agora, aí acabei falando certo, pensando que eu tinha falado errado. Para fechar aqui as informações, uma boa notícia acontecendo ali no Mundial de Piscinas Curtas, lá na Hungria, a gente já conquistou duas medalhas já na abertura das competições. Tivemos a conquista do Nado Peito, 100 metros também, medalha de bronze, e ganhamos também uma medalha de ouro. Vamos confirmar aqui o nome, deixa eu abrir aqui, só para confirmar, passar as informações corretas. Agora sim, o Nicolas Santos ganhou bronze nos 100 metros borboletas, e o Felipe Lima ganhou ouro nos 100 metros peitos. É de extrema importância as conquistas, porque é o início já das fases preparatórias, para as classificatórias para os Jogos de Tóquio. Então a gente está atento também à etapa de Budapeste, da Copa do Mundo de Natação, promovida pela Federação Internacional de Natação. Com essas informações, encerramos a nossa participação, para que eu volto amanhã com outros destaques esportivos. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Geoparques da Unesco vão doar peças ao Museu Nacional do Rio. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprova projeto que determina atendimento na saúde sem agendamento. Aeroportos vão receber reforços e postos de justificativa nas eleições de domingo. Poupança tem a melhor captação da história para os meses de setembro. Novo relatório aponta para a falha humana em acidente da Air France em 2009. Estados Unidos anunciam o fim do tratado assinado há mais de 60 anos com o Irã. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens Rafael Costa. Cíntia Moreira. Janarida Macena. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clérvia Ferreira. Coordenação de Jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade. A apresentação Cristiano Moreira. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de dança진. Jornalismo de finance. Jornalismo de先生. Jornalismo deiner. Jornalismo deietnam할. Jornalismo de internet. Jornalismo de regionBonteni Dortlles